Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E hoje, queridos e queridos, quero apresentar para vocês aí que chegou uma atualização ZTO Brasil, tá? Para mais um dispositivo da linha A, da Samsung, fechou? Com gentileza, deixa o like pessoal, para poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho. Lembrando pessoal, a gente está publicando conteúdo novo todo dia. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal, então dá essa força de cria para poder fortalecer. Lembrando que o nosso canal no WhatsApp, nosso canal no Telegram, está sempre aqui na descrição. É muito importante vocês entrarem aí para poder ajudar aí no engajamento pessoal. E também vocês receberem as notificações em tempo real, beleza? As notificações do Telegram e do WhatsApp não falham, fechou? Quero mandar um WhatsApp para o nosso manil Vinicius, ele que mandou aí o change log para a gente. Muito obrigado irmão, por ter mandado ontem, ele mandou aqui ontem, que foi às 11 horas, né? 11h13 da noite. Muito obrigado por ter mandado aí o change log em primeira mão para a gente. E aqui pessoal, você pode ver que é um patch de estabilidade geral do seu dispositivo, foi aprimorado. Então, ou seja, é uma atualização de correções de bugs, tá? Tá complicado aqui para gravar aqui pessoal, mas tá aí ó, a estabilidade geral do seu aparelho foi aprimorada. Aqui você pode ver que está pesando 293,39 MB, lembro do patch de segurança 1º de maio de 2024. Aqui você pode ver que ele está combinado 8, né? Obviamente ele recebeu a Union Air 6.1, só que ele veio com patch de abril. E agora a Samsung está atualizando ele aí para o patch de maio. Foi semana passada, eu estava fazendo para vocês aí os conteúdos, falando que ele estava recebendo lá fora. Eu falei para vocês ó, semana passada e hoje, né? Na outra semana que no caso é hoje, já recebeu aqui no Brasil. Por isso que eu falo para vocês pessoal, quando eu falo que está saindo lá fora, é porque pode chegar qualquer dia, qualquer momento, a atualização. Porque tem alguns engraçadinhos que falam, ah, mas porque você traz informação de fora, sendo que a gente é do Brasil e tal, tá aí ó. Então, se está saindo lá fora, é porque vai chegar daqui uns dias aqui no Brasil. E ainda por si, você vai saber qual a atualização que está vindo e qual xingilog que é. Porque as atualizações de lá de fora é a mesma daqui. Você vai mudar só a tradução, o binário, essas coisas aí. Fechou pessoal? Então basicamente é isso. Galaxy A73 5G recebendo a atualização aí pessoal, de maio de 2024. Sua primeira atualização aí, depois da Union Air 6.1. Patch de extrema atualizado, né pessoal? Ou seja, está extremamente atualizado. Então é só vocês atualizarem o seu Galaxy A73. Aí, fechou? Então basicamente é isso. Obrigado, irmãozinho Vinicius, mais uma vez, por ter mandado aí o xingilog pra gente. Eu vou ficando por aqui, queridos e queridos. Um grande abraço do Allen. E eu fui! E eu vou ficando por aqui.